Ter participado do FENAI Talentos foi para mim uma experiência muito vívida. Foi uma experiência muito importante, muito marcante no meu trabalho como escritor. E por isso estou aqui para fazer esse convite a vocês, para que vocês venham produzir, trazendo sua arte e participar dos talentos. Sabemos que a arte é uma forma de resistir a esses tempos tão sombrios que têm nos atingido ultimamente. Então venha participar você dos talentos. Venha você para os talentos também.